Ainda no Vale do Aço, uma briga terminou com um homem de 37 anos esfaqueado no bairro Santa Terezinha, em Belo Oriente. O suspeito, homem de 34 anos, foi preso. Ah, Marcos, eu não sei, fim de semana parece que o pessoal tira pra aprontar, né? É atirando, é facada. Esse caso de Belo Oriente é o seguinte, o homem de 34 anos, ele contou pra polícia militar que ele deu golpes contra um homem de 37 anos porque ele estava acusando ele de forma injusta o roubo. Então, segundo a PM, esse homem de 34 anos foi tirar satisfação com esse de 37 anos na casa dele. E quando a vítima, né, de 37, abre a porta, ele se depara com esse homem de 34 anos de posse de uma faca e ele, Nico, imediatamente já foi pra cima desse homem de 37 anos e o atingiu na região do tórax, né, próximo ao ombro. Esse homem de 37 anos foi socorrido e levado para um hospital em Belo Oriente. O de 34, que deu a facada, ele confessou para os militares, né, conforme eu disse no anterior, né, que ele estava sendo acusado de forma injusta e por isso ele foi tirar satisfação. E durante, né, o crime, ele tinha consumido bebida alcoólica e também fez uso de drogas. E depois, né, de cometer esse crime de esfaquear esse homem de 37 anos, ele jogou a arma, né, a faca em um matagal. Militares tentaram encontrar ali, né, essa faca, só que não o encontraram. Esse homem foi levado para a delegacia. Eu volto com você. Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Marcos Lessa. É. É facada, é machadada, é qualquer coisa, né? É. É.